Vasco é ultrapassado na tabela, mas permanece no G4 por pelo menos uma rodada, independente do resultado do jogo contra a equipe no Náutico. Vamos falar também sobre a situação do Vasco estar monitorando os jogadores do futebol sul-americano e também sobre a situação daqueles outros três jogadores que a gente já trouxe informações aqui para vocês e algumas novidades até julho. Vamos falar também sobre a situação de Paulinho, muita gente pedindo Paulinho de volta, mas já está rolando algumas sondagens do jogador e a gente vai falar sobre isso. E também a procura do Vasco pela primeira vitória fora de casa na Série B e a preparação para esse jogo contra a equipe do Náutico. Então, vai subir a vinheta, depois da vinheta a gente tem muita informação do nosso querido e amado Vasco da Gama. Sobe a vinheta! Salve, salve torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Leo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco da Gama. Aquele abraço para você vascaínas e vascaínos que estão sempre junto com a gente, muito obrigado a você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado! Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Leo, analista, scout, comentarista, criador deste canal. Aqui você tem análise, informação, opinião, tudo o que envolve o Vasco está aqui no nosso comentário ao Vasco, além daquela resenha. Então seria um prazer ter você como nosso inscrito, hein? Pode dar essa moral para a gente? Se inscreve aqui no nosso canal e você pode nos ajudar também a chegar à nossa meta, que é 10 mil inscritos até dezembro. Posso contar com vocês? Se inscreveu? Vamos aos principais assuntos do vídeo, porque olha, rodada chegou ao fim, entre aspas, né? Porque o jogo Chapecoense e Londrina não pôde acontecer devido à situação do aeroporto lá de Chapecó, devido às chuvas. Está fechado, esse jogo foi adiado, ainda não tem data correta para acontecer, mas o Vasco teve alguns resultados ruins e alguns resultados bons. Primeiro resultado bom, o Novo Horizontino empatou com o Sampaio Corrêa. Esse time poderia encostar no Vasco e aí o Vasco ficaria com uma situação bem complicada na próxima rodada, porque teria que ganhar, já que se o Novo Horizontino ganha, encostaria no Vasco e qualquer situação adversa, o Novo Horizontino poderia passar do Vasco. Mas em contrapartida, Bahia e Sport ganharam seus jogos, ambos de virada. O jogo do Bahia, inclusive, foi emocionante. Bahia virou no último minuto aí, nos últimos minutos, com um jogador a menos, se o Bahia conseguiu fazer o resultado 2x1. E o Vasco vai para a próxima rodada com 18 pontos, 4 pontos de diferença para o primeiro time ali fora do G4, que é o Grêmio e também o Novo Horizontino. E sabe o seguinte, mesmo que não vença, mesmo que tenha algum resultado adverso, o Vasco continua no G4 na próxima rodada, porque o Vasco tem 4 pontos de diferença, nenhum time consegue alcançar o Vasco fora do G4. Mas, liga o alerta, porque está a um pontinho só ali de descer do G4, então o Vasco está de olho nessa situação. Para esse jogo, o Vasco deve ter Danilo Bosa na zaga, como a gente já falou, mas o CRC já começa os treinamentos, quando treinou hoje pela manhã, o Vasco já está fazendo todo o preparativo, porque na terça-feira o Vasco já joga contra o Náutico. Náutico, que inclusive venceu o seu jogo contra o Brusque, 2x1, fez uma recuperação, mas que não vem bem dentro de casa. Mais um time que está cheio de desfalques, mas conseguiu ganhar o Brusque e fez um 2x1 lá em Brusque. Será o próximo jogo do Vasco da Gama. Olha, falando sobre reforços, muita gente me pergunta, Léo, como é que está a situação daqueles uruguais? Olha, os uruguais ainda, o Vasco está monitorando essa situação, o Vasco tem mais jogadores monitorados, até o momento ainda essa informação sob sigilo, esperar os colegas aí de lado, os hermanos, soltarem essas informações, porque aqui no Brasil o Vasco está muito dividido, o Vasco tem ido ao encontro desses jogadores, olhar em loco para poder analisar algum desses, inclusive o Thiago Borba jogou nesse final de semana, nessa sexta-feira, também outros jogadores também fizeram, o próprio Leandro Godói jogou pelos Chacaritas hoje, enfim, o Vasco está de olho, não só nesses jogadores, mas sim outros jogadores também. E devemos ter novidades nas próximas semanas, até aí o início da janela, sim, porque o Vasco tem uma lista com nomes, esses nomes não foram, além daqueles que já foram vazados, os outros estão todos aí, o Vasco trabalhando muito bem, buscando informações, e a orientação da 7-7 é o seguinte, até o início da janela, já ter tudo bem amarrado com os jogadores que eles querem contratar, já existe uma lista, o Vitor e todo o departamento de scout do Vasco já conhece essa lista, e esses jogadores estão sendo aí procurados e observados para que a 7-7 possa fazer essa contratação, mas a 7-7 quer chegar lá no dia 18 de julho, já ter tudo formalizado para somente aí confirmar a contratação desses jogadores, mas a expectativa é que sim venham os jogadores do mercado sul-americano e jogadores do Brasil também, então, nos próximos dias promete ser muito quente essa movimentação aí do mercado envolvendo o Vasco da Gama. Falando sobre jogadores que são crias do Vasco, que geralmente são chamados, sobre, normalmente são lembrados aqui, né, e a torcida pede que voltem ao Vasco da Gama. Situação de Paulinho, Paulinho, a gente já viu que ele não deve renovar com o Bayern Leverkusen, ele já falou isso inclusive no Bem Amigos, no programa aí do canal Fechado Esporte TV, que não tinha o interesse de ambas as partes de renovação de contrato, mas o que a gente sabe é o seguinte, Paulinho, até o momento, tem algumas equipes interessadas, mas a equipe que mais demonstrou interesse, inclusive somdou esse atleta, foi buscar informações, é a equipe do Sporting de Portugal e foi aí a primeira a sair na frente para uma possível contratação de Paulinho na próxima janela, ou até uma contratação agora. Agora, se o Sporting faz uma proposta de compra ao Bayern Leverkusen, isso seria ótimo para o Vasco, que o Vasco tenha uma porcentagem a receber. Se ele sair de graça, o Vasco fica aí um pouquinho a ver navios, porque não seria uma contratação, seria uma contratação de graça, não teria nenhum valor envolvido, então ficaria essa situação, mas o Sporting de Lisboa é o primeiro time a demonstrar interesse em Paulinho, que deve sair do Bayern Leverkusen. Sobre a situação de Allan Kardec, permanece tudo na mesma, a gente ainda não tem... Surgiu a informação, né, que até que a 77 não interessaria no perfil do jogador, isso não consegui confirmar isso, de que a 77 teria descartado o jogador, mas também não tenho confirmado que esse jogador tem alguma negociação. Nesse momento está envolvendo tudo no campo da especulação, do disse-me-disse, do pai do Alex falar, do próprio Alex falar, mas o Vasco não está se envolvendo nisso, nem Vasco nem 77, o momento do Vasco mesmo é em monitorar os jogadores, mas também de amarrar os contratos para a SAF, que isso já está tudo muito bem feito, o Vasco já está aí com praticamente 80% daquilo que precisa para a SAF ser aprovada, já está sendo feito aí, e a gente deve ter novidades durante a semana sobre isso também. Então, nesse momento, a situação de Allan Kardec fica tudo muito no disse-me-disse, hoje não tem nada oficial, nem o Vasco nem sequer se pronunciou nem a favor, nem contra, nem negou nada aí no momento, porque também o clube está vivendo o momento aí de fazer os preparativos para a SAF, que essa é a situação. Mas, há um entendimento sim, que um jogador que venha para chamar a torcida, esse jogador é sim crucial, até para que possa ter um movimento melhor, para que a torcida abraça esse time, não somente de jovens, e isso deve acontecer sim com a 7-7, mas não está confirmado se vai ser Paulinho, se vai ser Allan Kardec, não tem ainda o nome, mas a gente vai ficar de olho e procurar essas informações aqui para vocês. Então é isso, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você acha aí sobre a situação, quem você traria aí, se traria o Paulinho, se traria Allan Kardec, se traria outro jogador, enfim, eu quero seu comentário aqui embaixo, e a gente volta amanhã com a nossa live, e também falando muito de Vasco aqui, qualquer nova informação, a gente volta atualizando vocês. Aquele abraço, tamo junto, e até o próximo vídeo.